E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve pra gente poder chegar cada vez mais longe aí nesse YouTube de meu Deus aqui. Exatamente. E aí, amor? Necessariamente, objetivamente, aos 600 mil inscritos, né? Sumemo. Porque é o seu objetivo aí. Sumemo. Ajudar a nós. Alessandro, Luísa Sonza chocou os seus seguidores. Chocou. Porque ela pediu pra que eles começassem a escutar música brasileira. Mais MBB ali, pra poder acompanhar o raciocínio dela. Eu falo isso no Eu Sou Seu Pai. Falo, molecada, vamos consumir música boa. Pois é. Para de consumir essas tranqueiras que vocês estão consumindo. O pessoal ficou meio assim, tipo assim, como assim? Mandei pra você. Mandei pra mim. Dá uma olhada aí. Primeiro, 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 antes de você mostrar, eu quero te mostrar que tweet me levou lá pro Twitter da Luísa Sonza. Mostra aqui. Mostra primeiro esse aqui que eu vou te mostrar e depois você mostra o dela. Porque eu falei, gente, não é possível que a Luísa Sonza tenha falado isso. Mas sim, ela falou. Vamos ver aqui, ó. Isso, esse é da Luísa, mas mostra esse último que eu te mandei. Ah, tá. Esse último aqui. Que foi um comentário que o Mó Escrita fez. Aqui, Luísa Sonza. Cadê? Luísa Sonza aqui. Está dizendo o seguinte aqui. Cadê? 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 Deixa eu diminuir aqui pra vocês poderem ver aqui, ó. Luísa Sonza está dizendo aqui, ó. Gente! Ah, o único que eu sei aqui é o GNT, gente. GNT é gente. Antes eu achava que o GNT era genitalia. Aí o pessoal falou, não, negão, gente. Gente, eu não entendo essas apreensões. Gente, meus fãs PLMDD. O que que isso quer dizer? Pelo amor de Deus, Alessandro. Puta, tá de sacanagem. Eu juro pra você. Se você colocar essa sigla em... Aí aparece lá, dicionário informal, é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus? Pelo amor de... É, e eles colocam literalmente como... Sei lá, pelo som. Pelo amor de Deus. Gente, eu falei, gente, mas... PLMDD. Tive que chamar um jovem. O jovem te ajudou. Um jovem Jamal me ajudou. Falei, Jamal, pelo amor de Deus. O que que tá escrito aqui? Ele mãe, analisou, coçou os bigodes e falou, é pelo amor de Deus. Aí eu falei, sério, Jamal? Aí a gente foi no Google, procurou no dicionário informal. Essa hora você vê que você tá velho. Aí ele acertei. Eu falei assim, Jamal, quando a gente abrevia uma coisa, é a abreviação certa. Existe uma estrutura para abreviar as palavras. E não, tipo assim, pelo... Enfim, eu não consigo nem raciocínio pra mim. Mas foi pelo amor de Deus. Comece a escutar música brasileira, artistas brasileiros, Cássia Heller, Cazuza e etc. Se não, vocês não vão me acompanhar nos raciocínios. Olha só o que a Glaucia colocou. A Glaucia colocou aqui, ó. Claro, porque a Cássia Heller cantava. Estamos indo de volta pra sentada. E eu só peço a Deus um pouco de raba. E o Cazuza, a tua piscina tá cheia de rabas. Tuas ideias não correspondem às sentadas. Coloca aí agora no Twitter da Luísa Sonsa que de fato ela escreveu e ela ainda fez aqui um... É, porque a Luísa Sonsa... Ela fez assim, ó, gente... A Luísa Sonsa escreve o seguinte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Lê direitinho, ela ainda coloca uma observação. Pra vocês entenderem, a pegada da Luísa Sonsa aqui é o seguinte. GNT, meus fãs PL e MDD, comecem a escutar música brasileira, Biriri e Bororó. Aí embaixo ela escreve aquela observação. Aí ela falou o nome das pessoas, Cássia Ela... Estava falando dos meus tweets de músicas antigas e não das minhas músicas. Ufa! Não se preocupem, cults. O lugar de vocês está preservado no pedestal de vocês, bonitinho. PRF... Ah, não, para. Aqui é por favor? Eu não entendo. Por que abreviou por favor? Eu não sei porque eles abreviam desse jeito, mas eles estão abreviando. Mas aqui você ganhou o que aqui? Não, você coloca a palavra... Três letras? Pois é. Três caracteres nesse tantinho de nada de... Não, é melhor eu ter colocado, por favor. Ah, não. PRFVR, sigam sem me escutar para não prejudicar a genialidade de vocês. PN, Alessandro. Em vez de escrever para não... Ah, é verdade. É um P e um N. Para não. Gente, deixa eu me revolto mais com essas abreviações ou... Luísa Sonza. E aí, Alessandro? Luísa Sonza. Aqui. Vamos pegar uma música da Luísa Sonza aqui. Vamos lá. Música. Música. Música de Luísa Sonza aqui. Então, tem várias aqui. Escolhe uma. Sentadona S2, Hotel Caro, Café da Manhã, Doce 22. Isso aqui é tudo música dela? Por que tem essas coisas embaixo? Ah, deve ser o álbum. Atenção, chama meu nome, Doce 22, Anaconda, Melhor Sozinha. Tem essa que é Cachorrinhas, que é a mais nova. Escolhe uma. Escolhe uma da Luísa. Coloca essa sentadona aí, vai. Sentadona. Sentadona em homenagem à Glaucia, que colocou lá. Sentadona. E colocou o tweet falando. Sentadona. Que ela diz até aqui que... Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Ah, letra de Sentadona. Isso. Aqui. Ah. Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou, mas todos que ela senta, essa mina apaixonou. Quer dar o golpe em bandido? Logo, eu, experiente, em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente. Ah, não. 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 Não tô acreditando que tô escutando isso. Não. Cês tão mentindo por aí e acha que eu não fico sabendo? Peraí. Eu vou mandar a real. Chego de mansinho mudando todo esse bitch. Toda bonequinha é Hello Kitty. Mas não fica preocupado. Eu chamei de namorado. É que contando com vocês, eu acho que eu tenho mais uns 20. Onde eu quico? Onde eu sento? Eles me pedem em casamento. O coração da mãe é grande. Eu não tô perdendo tempo. Onde eu quico? Onde eu sento? Eles me pedem em casamento. O coração da mãe é grande. Eu não tô perdendo tempo. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é sem sentimento. Mas quando eu sento, apaixona. Sentadona, sentadona, sentadona. Fala que é sentimento. Puta merda. Aí vai continuando. Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo. Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo. Ai, calica. Ai, caralho. Ai, calica. Ai, caralho. O que é um calica? O calica é humano? Tá me errado? Ai, será que é o cara? Será que o humano é o calica? Mas não tá com letra maiúscula. Teria que ser humano. Se ele fosse um calica, eu acredito que até isso tem que ser respeitado. O que é um calica? Não, vamos outra, vamos outra. De repente nessa aqui a gente também pegou pesado. Você pegou pesado. Pegou pesado. Tanto que a menina faz diferença. Vamos nessa café da manhã. Tanto que essa menina, a Glaucia, faz referência. Faz referência a Cássia L. Estou indo de volta pra casa, ela fala, né? Estou indo de volta pra sentada, né? Vamos no café da manhã. O café da manhã deve ter uma letra que a gente fala porra. E tem aquela, eu só peço a Deus um pouco de malandro. Letra de café da manhã. Canção de Ludmila e Luísa Sol. Se tem a Ludmila, já tem um ponto. Põe nessa cachorrinha aí lá, que tem lá no Instagram dela, que é a última. Cachorrinha? É, acho que é cachorrinhas aí. É a última que ela fez. É, tá. Ah, mas essa café da manhã... Vamos ver aqui. Como é que é o nome? Acho que é cachorrinha. Estava lá no Twitter dela. Cachorrinha. Cachorrinhas. Cachorrinhas. Cachorrinhas, uma coisa assim. Cachorrinhas, letra de cachorrinhas. Eu vou levar minha cachorrinha para curtir um pet shop. Cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. A batida é tão alta que você não consegue nem escutar que tá falando desse. Eu vou levar minha cachorrinha para curtir um pet shop. Cachorrinha? Desfilando, patricinha, porque sou uma artista pop. Meu nariz empinadinho, não me rele e não me toque. Sou mimada e correria... Como é que você é correria se você é mimada? Aí já ia. Sou mimada e correria, cachorra de grande porte. Temos pedigree, coleira cara... Nossa, é tipo um trava-língua, né? Temos pedigree, coleira cara... Meu perfume caro atiça o faro dos vira-lata. Eu e minhas cachorra, au-au. Dá a patinha, deita e rola. Ha, ha, ha. Eu e minhas cachorra, au-au. Dá... E vai embora nisso aí. É, vai embora. Deita e rola. Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja. Falador passa mal. Quando nós abana o rabo, eles late tudo au-au. Caralho, mano. Mas põe a batida, que você não ouve nada disso. É só raba pra lá, raba pra lá. Cadelinha número um é a famosa Gisele. Insuportável, inadestrável. Essa é a minha B... Puta, que porra é um BFF? Ai, não sei. Essa é a minha BFF. Eu não sei. Cadela número dois é a Britney Beach. Britney Beach. Ela é mandraka. Nunca dá a pata. Ela é chavosa? Por isso que ela é mandraka. Eu queria ouvir a música mesmo, pra ver se você consegue ler tudo isso. Você não consegue ouvir a letra. Você não consegue ouvir a letra. Tá, a Luísa Sonsa... É só batida, batida, batida. A gente tá brincando aqui. Toma ali, toma ali. A gente tá brincando aqui, mas a Luísa Sonsa já explicou. Ela mesmo disse. Calma, gente. É só pra ler o meu tweet. Não é essas músicas que eu faço agora. Vai mexer na minha musicalidade. É, relaxa, relaxa. Você fã de música boa, relaxa. Não, não precisa ficar nervoso. É. É, exatamente. Ó o pessoal lá no tweet falando. Ai, você manda, a gente obedece. É, não. Tudo bem, Sonsa e tudo mais. É, isso mesmo. A Luísa Sonsa também é foda. Antes de finalizar, não tem nem finalização. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito. E deixa aí nos comentários se você é um grande fã de Luísa Sonsa. É, não.